Interessante, eu perguntaria o seguinte, sobre bilhões de reais que foram devolvidos por pessoas que participaram da corrupção, do governo do PT, do governo do Lula, eu começaria por aí, porque evidentemente os atores de todo o processo eleitoral negam, mas existe como alguém devolver o dinheiro que não foi roubado, o dinheiro que não existe, e bilhões foram devolvidos, eu seguiria nessa linha, porque a Operação Lava Jato, com toda certeza, ela foi importante, e o que existe no Brasil hoje é um grande apagão. Enfim, vamos lá então, a pergunta da Juliana foi muito inteligente, vou começar com o professor Tiago. Professor Tiago, qual pergunta você faria a Luiz Inácio Lula da Silva se você fosse o Bonner? Eu ia perguntar sobre a regulação da mídia, e já respondendo, toda a mídia é regulada e ela tem uma concessão estatal, e aí, só que o problema é que a nossa regulação da mídia, ela está atrasada em 20 anos, precisa de uma nova lei de regulação, isso não significa censura, Débora, precisa ser feita uma nova lei de regulação, como tem nos Estados Unidos, o país mais democrático do mundo, e que acaba com os oligopólios, tipo a Globo, aí ia ser bom para ele atacar a própria Globo, que controla TVs, jornais e muitos outros aparatos da mídia e rádio, o que impede a informação de chegar mais aberta a tudo. É isso que é a regulamentação. Professor, a sua pergunta foi e respondeu? É só pergunta que eu faria para o Lula. Como será essa regulação da mídia, que não significa censura? Mas aí você está... Ah, desculpa. Você está ajudando aí, você está ajudando o candidato Lula. Porque acontece o jornal fazer isso, muitas vezes você faz as perguntas também. O jornal não vai fazer isso? Você também faz perguntas dando respostas, às vezes. Não, mas eu digo, eu sou o âncora e a gente está aqui em um debate que tem... E o âncora faz isso também. Do debate que tem dois lados, concorda? O debate que tem dois lados. E eu estou aqui do lado, né? E eu questiono todos os lados, então é a pergunta. Qual pergunta, professor Clécio, você faria ao Lula hoje? Olha, eu perguntaria para ele o seguinte, o que aconteceu com tanto dinheiro que foi desviado na Operação Lava Jato, que foi devidamente provada pelo próprio Ministério Público Federal, pela condenação que houve do juiz Sérgio Moro, e que o que foi feito com tanto dinheiro da Petrobras? Para onde foi tanto dinheiro da Petrobras? Como diz a investigação da própria Polícia Federal, de 58 bilhões de reais. Não são milhões, são 58 bilhões de reais que foram desviados dentro da chamada Operação Lava Jato investigou. Para onde foi parar esse dinheiro, senhor Lula? Muito bem, vou devolver para Débora Moraes. Mais um assunto, Débora. Olha, Rafael, eu vou colocar algumas repercussões que a Juliana acabou de falar comigo que tem aqui em relação ao debate, não é isso? Ju, tem os tweets aí do Lula, vamos colocar na tela aqui do Ciro Nogueira, tem a repercussão do Sérgio Moro. Dá para colocar, coloca aí, Juzinha, para a gente ali, do pessoal falando aí o que que acha da Sabatina. Olha, Lula já deu um bom dia, seria entrevistado como candidato, a última vez foi na eleição de 2006, quando o meu adversário era Geraldo Alckmin e agora eles voltam amiguinhos de mãos dadas, um chapa do outro, quer dizer, eles não vão estar juntos na Sabatina, mas fica fazendo essa menção aí há tantos anos atrás. Tem a do Sérgio Moro aí, que saiu da corrida eleitoral à presidência, mas espera que Lula seja perguntado com firmeza no Jornal Nacional sobre mensalão, petrolão, triplex, sítio de Atibaia e se precisarem de ajuda, eu sou voluntário, tenho experiência, ironia aí. Mais um tweet aí para a gente, vamos colocar aí na tela, Ciro Nogueira, Lula vai amanhã ao J.I., no caso hoje, né? Como o presidente Bolsonaro, como o presidente foi ao jornalismo, se puder, como será com Lula? É que o Brasil quer saber, será que vai ser o jornalismo fica em casa? A imparcialidade a gente vê depois, será? Tem mais algum tweet para a gente? Acredito que não. Rafael, ah, tem aí mais um, do Tarcísio Freitas, será que o William Borer e Renata Vasconcelos vão questionar Lula sobre o mensalão, petrolão, triplex e Atibaia? Eu volto rapidinho para você, Rafael, antes da gente chamar a próxima. Muito bem, vamos lá então, né? Vamos com o professor Tiago. Professor Tiago, qual a sua avaliação? Mensalão, petrolão, triplex, Sítio Atibaia? Serão temas do Jornal Nacional hoje? Sim, é a hora da Globo pedir desculpa, né? Pelo sensacionalismo que fez em torno, pelos milhões de desemprego que ela criou em torno disso, é a hora da Globo fazer a pergunta e ter pedido desculpa por ter destruído o capitalismo do Brasil, que estava vindo bem até ela chegar e dar a voz para um juiz parcial, como foi provado, que o Moro é, que foi para o governo do Bolsonaro e tentou prejudicar o próprio governo do Bolsonaro, tentou estar na mídia, foi trabalhar nos Estados Unidos, que foi então pago pelos Estados Unidos para trabalhar lá, para destruir o Brasil, porque o Brasil estava construindo até o aeroporto nos Estados Unidos, né? A culpa é da Globo, então? A Globo tem responsabilidade, né? E é bom... Cumpra o Sérgio Moro pela operação Lava Jato. Bom, é a minha fala, eu estou respeitando o Cresce, né? Não, você está culpando o Sérgio Moro pela operação Lava Jato. E uma das coisas boas que eu gostei do Bolsonaro, para elogiar, foi o Bolsonaro ter peitado a Globo em 2018, lá o William Bronner, e ter dito que a Globo apoiou o golpe militar. Dessa vez ele foi muito tchutchuca do Centrão, chegou lá no William Bronner, falou, não criticou a Globo, né? Está muito amistoso com a Globo, foi ruim isso, eu acho que ele devia ter sido mais forte com a Globo, porque a Globo atrapalha, sim, a democracia em muitos momentos. A Globo é um desses conglomerados que precisa ser reavaliado e tem que pedir desculpa para o presidente Lula. Tem que regulamentar? Tem que passar o facão? Não, regulamentar, regulamentar, igual eu expliquei e você entendeu que você é um cara inteligente, o filósofo da comunicação, e você sabe que precisa de uma regulamentação dali, é o oligopólio, né? Oligopólio, quando o oligopólio domina todo, a informação não dá espaço para outro, não dá espaço, por exemplo, para a DPT, para a TBC, ocupar, é monopólio. A Globo tem um monopólio, agora o Bolsonaro foi bom que ele abriu o SBT. Não, mas agora o Bolsonaro, com o ministro da comunicação dele, que é genro do Silvio Santos, passou para o SBT também um pouquinho de força, isso é bom, a parceria com a Universal passou um pouquinho para a Record, então o Bolsonaro foi bom que ele dividiu um pouquinho com os amigos dele, do SBT e da Record. Amigos dele, nossa. Pois não, professor Clemson. É porque eu vejo, eu fico encabulado aqui com o seguinte, que é a argumentação, sabe? Toda hora tem o Bolsonaro na boca, é uma coisa incrível. Fala uma coisa, Bolsonaro vira. Fala uma coisa, vira Bolsonaro de outra. Tchutuca do Centrão, né? É, é, é. Olha, como é que, eu vou te dar a resposta que ele deu para o William Bonner, você está querendo colocar ele como ditador? Como é que ele vai governar? Ele precisa do Congresso. Ele tem que ser tchutuca do Centrão. Ele precisa das instituições sociais, está vendo? Ele pode xingar o cara, mas no momento que o cara está, você está xingando o cara, você está dando um adjetivo para ele, você está falando para ele que ele é tchutuca. Mas deixa tranquilo, sem problema nenhum. Agora, falar que o Lula é ladrão não pode, falar que o Lula roubou 58 bilhões não pode, falar que a Rede Globo pertence a um monopólio que o senhor acabou de dizer também não pode. Ou seja, nós estamos vivendo tempos de censura. Hoje já está nesse momento liberado, porque o TSE faz uma confusão danada. Então, hoje pode, amanhã não pode. Amanhã é ela, exatamente. Então, hoje está liberado de chamar o Bolsonaro de genocida e está liberado também de associar o PT ao PCC. Está tudo liberado nesse momento. Daqui a pouco, daqui a 10 minutos, já pode mudar tudo. E fazer uma relação para prender a gente também, inclusive. Crime de opinião. Amanhã eu posso ser preso, aliás, mas por outro motivo, porque foi aprovada na Alego uma lei que a gente não pode falar sobre gênero na escola. A Alego? É, a Alego, que é de Goiás. Gênero na escola? É, não pode falar. Traz essa lei para nós, professor. Pois é, está aqui. Você quer que eu leio? Viu aprovada pela Alego. Foi aprovado ontem. E o governador assinou? É. Governador Ronaldo Caiada assinou, sancionou essa lei? Projeto de lei 099419. Projeto. Henrique César PSC. Não, projeto. Não, espero que o governador, depois dessa fala, que não sancione. Não, não, então, peraí. O senhor acabou de dizer... Entrou em votação no plenário. Já votou em segunda instância e foi aprovado. Ah, então, peraí, o senhor acabou de dizer que existe uma lei que o senhor não pode falar. Não, então, vamos... Você quer que eu leio a lei? Não, 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 não quero que o senhor leia a lei. Eu quero que o senhor fale o seguinte. Foi de ontem, 24 de agosto. A lei foi publicada, princípio da publicidade da Constituição Federal. Vamos respeitar. Foi publicada a lei? Foi sancionada pelo governador? Ah, não, está esperando a sancionada. Então ela não foi publicada. Então ela não está valendo. Não sancione essa lei. Ah, então está bom. Então ela não está valendo. É, tomara que... Ela não está valendo. Não, ela está valendo ou não? Outra coisa, outra coisa. Ela não... Ah, então o senhor assumiu que ela não está valendo. Outra coisa. Esse não é o tema. Esse não é o tema. O senhor fez uma falácia. E a gente precisa de mais detalhes para avaliar. A gente precisa, se a gente entrar nesse tema, de uma reportagem para a gente saber realmente o que essa lei diz, para a gente não ficar no achismo aqui também. São muitas leis, né? No achismo. O senhor fez uma falácia.